Opa, como é que? Tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, esse é a Tia Cláudia, eu lembro a Angolana que tá aqui no Brasil há mais de 10 anos. Isso, se eu não tô errado. Faz muito tempo que eu tô aqui no Brasil, eu não como a comida Angolana. A Tia Cláudia me chamou pra ir na casa dele e eu convidei dois amigos meus pra ir provar a comida Angolana pela primeira vez. A comida de verdade. Prova um pouco, vou passar um pouquinho, porque vai que ele não gosta. Espero que vocês gostem do vídeo, acompanhem o vídeo aí, deixem um like, inscrevam aqui no canal, e é isso. Olha só, hoje eu vou levar meus amigos brasileiros pra ir provar a comida Angolana. O vídeo vai começar assim, porque eu não gosto de engolação, é isso. Acompanhem o vídeo, deixem o like, inscrevam aqui no canal, tem mais alguma coisa pra falar? Como você tá aí? Porque eu tô bem? Eu não tô bem. Ah, é isso não. Como sempre, depressivo. Vai levar o Breno. Eu sou eu. Eu sou, eu sou o Breno. E falta mais uma pessoa aqui pra você não conhecer, eu chegar lá no local. Posso falar quem é? Pode. Nau do Ben. Calulú do peixe e feijão de olho do pão. Pra quem não conhece Calulú, Calulú é uma comida típica de Angola e Santo Homem e Pris. E o Calulú é feito normalmente com peixe, carne seca. A comida de verdade. Eu trouxe o Breno pra ir pra conhecer. Vou passar um pouquinho, porque vai que ele não gosta. E tem a caldeirada de peixe. Ele também não sabe o que é caldeirada. Não, não sei o que é nada. Ele não sabe o que é nada. Ah, não? Aqui é o Calulú de Peixe. Aqui? É por vinha. Aqui é uma caldeirada de peixe. Com arroz branco que acompanha. Comida de verdade. Arroz de pato, bacalhau com natas. Aí tu provou tudo um pouco. Então eu vou te servir certinho pra você não comer errado. Que nervoso, cara. Tá nervoso? Eu não fiquei nervoso em provar o sacurida. Como é que você tá nervoso em provar a comida do meu país? Porque é diferente. Eu acho que tem que lhe servir um pouco. Vai que ele não gosta. É, é o que eu tô dizendo. Vai ter diarreia. Sério? Mentira. Agora eu quero ver a reação dele. Se vai deixar, não vai. Ó, não sou tão fã de peixe assim. Mas tá cheiroso. Corta o funge. Funge? Eu não sei usar dela. Ai! Tá bom aqui? Tá. Pegou a espinha, viu? Eu falei. Olá, pista. Não, tá espinha, amor. Tá lindo, ok? Você vai com a espinha. É bom? Ah, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Tá fingindo a reação. Eu juro. Prova mais, prova mais. Prova mais. Ele gostou. Prova mais. Tá bom aqui? Tá. 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 Ah, é bom? Gostou mesmo? Bem-vindo, amolada. Caramba. Vai, fala pra tu. Se alguém me pegasse aqui pra me falar assim, pô, é do Brasil essa comida, eu ia acreditar. Ah, mentira. Ele vai muito... Bahia, né? Bahia. Rapaziada. Vou ser sincero. Você ia provar, me deram um fúmido, um feijão. Mas a gente acompanhado, pode pegar. Acompanhado com a cerveja. Eu sou o próximo morador dessa casa. Eu adorei. Não, sabe? É melhor... O funge é melhor comer com um jindum. Pimenta. 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 É melhor... O que é amendoim? O amendoim é como? Jinguba. Jinguba. É... O calulu é melhor comer com um jindum. Tenta experimentar aí pra ver se você vai gostar. Não, essa aqui é a maior pimenta do mundo, é a segunda. É a segunda. A segunda mais ardida do mundo. Tem porcentagem de alguma coisa? Tem porcentagem de mortos por... Ah, vou experimentar. Só isso. Não pica. Não? Não, então não entrou. Não, agora chega. Até deu a... Chegou? Beba o vinho. Olha só, eu pague os reis. Ele falou, ele falou. Chegou o vinho da pimenta, mas que cante do mundo, tá? Só isso. Tá suando já no couro cabeludo? É, no couro cabeludo. Eu quero mais suar no couro cabeludo. Camilha, não arrem, todo mundo pode testar. Parece que eu quero chorar, meu. Aqui, assim, é pimenta especial, suco de pele. Não tem nada convencional aqui. Mostra esse prato. Olha, corajosa. Posso desistir? Não. Você colocou muito. É tipo veneno de pobra. Ela só tá piorando a situação, veneno de pobra. Calma, isso é tudo psicológico. É, tudo psicológico. Tudo psicológico. Tudo psicológico, vai. É bom, né? Você já comeu? Você não gosta de bacalhau, tá bom? Parece que você quer chorar. É a mesma verdade. Pode chorar, Manique. Pode chorar. Pode gritar. Pode se enganar. Pode chorar. Tá chorando. Ela tá chorando. Minha comida. Saudades do Wolfram. Tá lulú. Pegou na garganta. Esse é o outro. Bacalhau, panatas. Arroz de pata e bacalhau, panatas. É. E vai a primeira impressão. Esse aqui é o bacalhau, hein? Bacalhau, hein? Primeiro é o bacalhau, Mano. Bacalhau com nata. Bacalhau com cachorro. Pode falar a verdade, Mano. Fala a verdade. É, minha comida é boa, viu, menino? Não, não. Eu não tô falando que a comida é boa, mas é boa. Me lembrou o cremoso, tipo uma massa de escondidinho, sabe? Ficou um bolet de batata, um negócio com purê, sabe? Vou provar esse de face, ele fica muito bom. Esse tem sabor de que? Molho branco com peixe. Molho branco com peixe. Tá falando que bacalhau com nata tem sabor de molho branco com peixe. É, o negócio que me lembra molho branco. É o molho bechamel ou é o molho branco? Naquele, naquele. Eu sei, tá. Meu Deus, tá pegando sobra. Meu bem, cê tá pegando sobra. Não, tá bom. Minha comida, com branco. Novelé, isso. Ela hoje não quer mais nada. Tem que comer mais. Não. O que que aconteceu aí, cara? Não chora, Batista, não chora. Não vai ver. É sério, é sério. Não, não gostei. Bateu. Cadê o bloco? Fui trocado. Não, até as perguntas. O que é? Na segunda pergunta. Você estragou o apetite do medo, ele vai encher de vontade de comer. Qual a nota? É? Você toma de manhã, cura barriga d'água, miela caída. Barriga d'água? É, dor de porno. Não, 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 não. Ainda não estamos a fazer essa palavra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não muda tudo. Qual é o cheiro? Iguaria, já. Olha o gato que tem. Não tem mais gato do que Coca-Cola. Meu Deus, é um dos melhores. Foi São Paulo, ninguém gosta. Ninguém gosta, vai. Ei, ei, Helio. Meu, eu juro, tá cheirado a parada. É mentira, mostra. Bebe pra todos nós. Bebe, vai. É, Helio. Nós temos muita coisa a perder, hein? Tá leve, então. Tá leve? Tá leve. Tenta provar aí, vai. Prova a vez, teve. Tem cheiro de dente. Olha o meu bebê de H. Vou me dar de uma vez, vou me dar de uma vez. Não, não, não. Acho que se você me ver de H, aí vou me dar. Qual o nome? Qual o nome disso aqui? Isso aqui é... É... Dá, cara, vai, é. Olha, eu acho que é... Levanta cadáver, né? Nem de frente, eu sei. Vamos ver se mais assim. Dê um molinho primeiro, que eu tô lá pra ver. É gaseificada, parece uma erva, né? Parece que é uma erva, né? Tô, sabe? Parece um chá. Não. A fafrã... Tem gase... É gaseificada, ele faz gaseificada lá. Tá bom mesmo. Eu vou tomar vinho, só. Tá bom? Tem um gosto de chá. Um pouquinho, um chazinho com a pitada de dengue, sabe? Uma água assim... Olha, 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 parece que é fumo. Não existe essa bebida? Então, como é que... Só que o único lugar na face da terra você pode beber uma coisa saudável, que faz bem... Até um gás aí, rapaz. É, é. Ele tem varulho diferente. Ficou mais escuro? Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que saudável. Que saudável. Que saudável. Tá verde. Não, 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 não. Não, não, não. Ginho, não, vinho, não tem nome. Eu faço umas coisas gostosas, refrigerantes gostosas. Gazeiro de gado natural. Fato de uva, morango. Gizam gostoso. Só que eu fui incrementando aos poucos. Eu falei, mas por que não fazer uma bebida... Ele foi aprimorando a arte dele. É. Então, isso aqui é uma fortificação extrema. Isso aí, gente, a gente vai fazer. Azeite, o corpo, uma... Manda bala, manda bala. Vamos, vamos. Vamos provar isso daqui, vai. Um, dois, três. Então... Ah, esse é melhor que verde. Eu tomaria outra vez? Ah, esse foi aprovado. Aí eu falei, mas como é que eu faço de regílio com a gente veio? Aí eu vou ter regílio com o irmão. Não sei se eu sou mais de quatro velhos, né? Do verde. O gosto é mais do verde. Do verde? Ah, mentira. Ele é atleta, sabe? O verde é mais saudável. Falei só, eu tô a editar o vídeo aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu esqueci de terminar o vídeo. Mas só tô a terminar aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de cultura, de eu tentar cozinhar comida angolana para os meus amigos provarem. Ou, sei lá, algum vídeo que envolva a cultura angola e o Brasil. Comentem aqui que eu vou gravar mais vídeos desse. Eu tava aqui a editar e eu gostei muito desse formato aqui. Porque o formato que eu fazia e senti saudade. Mas é isso aí. Obrigado. Tamo junto. E quero mandar mais pro Brasil, pra Angola, pra Santo Amém e Príncipe, pra Moçambique. Até amanhã. E a Portugal também. Cabo Verde também. Até amanhã. Falou. Tchau.